O meio Lucas Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa por conta de má conduta relacionada às apostas esportivas. O jogador teria supostamente forçado cartões em prol de apostadores. Curioso que essa denúncia veio justamente da Casa de Aposta Betway, que é a patrocinadora do Westland, clube pelo qual atua o Lucas Paquetá. Tem gente falando em banimento do futebol e uma curiosidade também é que, ao que parece, a maioria das apostas vieram da ilha de Paquetá, local do Rio de Janeiro, onde o jogador nasceu. Então podem ter pessoas relacionadas ao jogador. Nada ainda foi comprovado nessa denúncia que pode gerar o banimento do Lucas Paquetá do futebol. Mas o que difere essa denúncia de outras que tiveram jogadores suspensos pela liga e não banidos? Como as Casas de Apostas sabem que um jogo foi manipulado? Quais os lances que geraram suspeitas da Federação e das Casas de Apostas? E, principalmente, o que pode acontecer com o Lucas Paquetá. Saiba tudo no vídeo de hoje, depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora! Beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho, especialista em apostas esportivas. E hoje vamos nos debruçar aqui sobre o caso Lucas Paquetá, para poder entender tudo em relação a esse caso. Como que se dispara um alerta de Casa de Aposta? Por que isso acontece? O que pode acontecer com o Lucas Paquetá? Por que esse caso difere de outros jogadores que foram suspensos? Qual a gravidade desse fato? Então vamos tentar entender tudo em relação a essa acusação, que ela foi formalizada, mas é importante a gente deixar claro aqui, logo de cara, que ele ainda não foi julgado. Então a presunção de inocência tem que prevalecer. Ele supostamente teria forçado seus cartões. Então tomem cuidado com pré-julgamentos, porque depois ele pode ser inocentado e todo mundo que está condenando aí fica com cara de bobo. Mas o que aconteceu? A Federação Inglesa recebeu uma denúncia inicial e essa denúncia foi feita por uma Casa de Aposta. E o que acontece? Eu já visitei a Sports Radar, que é a maior empresa que monitora dados de apostas. Eles que mandam gente para o estágio para poder relatar que foi gol, que foi lateral, que foi escanteio. Então o cara tem um celularzinho com uma internet, satélite, ele vai reportando cada coisa que vai acontecendo. Então eles vão relatando tudo em tempo real e vão disponibilizando as apostas para os jogadores. A gente tem que ressaltar aqui que a Casa de Aposta ela é a principal interessada em identificar que um jogo foi manipulado. Porque no caso da Casa de Aposta, e muita gente tem essa concepção errada, ela é o alvo do manipulador. Eles que vão ser roubados. Então assim, tem muito esse estigma de que a Casa manipula o jogo, compra o jogo para os usuários perderem. A Casa de Aposta não precisa disso. Ela já ganha independente do resultado por conta da distribuição matemática das cotações. Então a Casa de Aposta é a que mais investe em segurança e dados para poder investir e identificar um possível jogo manipulado porque ela é o alvo do manipulador. Então como que a Casa de Aposta, de uma maneira simples, identifica isso? Vamos supor, o mercado de cartões tem um número determinado de apostas que é feito a cada rodada. Então vamos supor que o jogador do Brasileirão recebe em média 10, 20 mil reais, que seja 100 mil reais por rodada para poder receber um cartão, isso vindo de vários lugares. E chega de repente em uma rodada específica, tem lá 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais volume do que aquilo tem de padrão. Isso chama a atenção da Casa. Olha, está acontecendo uma coisa aqui que não é habitual. O que está acontecendo? Geralmente a Casa suspende essa cotação se é pré-jogo. O analista vai lá e verifica e aí depois libera ou não as apostas, faz um ajuste de cotação e tudo mais. Quando o jogo já está acontecendo, quando as apostas já estão rolando, ou então até mesmo depois, a Casa vai ver, nossa, teve um monte de aposta vencedora aqui que não é padrão de se fazer. No caso do Paquetá, tinha uma combinada dele, sofreu um cartão com o Luiz Henrique, se eu não me engano, do Betis. Eu não sei ao certo qual o time. Então apostas que não são habituais de fazer. E no volume que foram feitas. Então assim, uma coisa é uma pessoa ou outra fazer esse tipo de aposta. São muitas apostas repetidas ou parecidas ou vindas de um mesmo lugar. Então isso chama a atenção da Casa de Aposta que cruza os dados e fala isso daqui está esquisito. Vamos investigar. E aí é o que está acontecendo. A Casa fez a denúncia e falou olha, tem esse tipo de aposta aqui, está muito esquisito, esse volume não é o habitual, não é o padrão. E quando isso foge do padrão, desperta a atenção. E isso aconteceu em quatro jogos da Premier League que a gente vai assistir agora. Que é a partida do Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Vamos ver os lances aqui que despertaram essa denúncia. Pessoal, vou usar esse shot aqui. Estou editando depois e deu o direito autoral. Então estou usando esse aqui. Vamos ver se vai funcionar. Esse aqui é o primeiro cartão que ele toma. Ele faz essa falta em sequência. Ele faz outra. Esse aqui despertou bastante atenção porque ele vai claramente para poder matar a jogada. Esse aqui é o outro também que é um carrinho totalmente desnecessário. Na tela completa, os jogadores do Aston estão bem postados. Então esse aqui é um cartão que também chamou a atenção. Esse aqui ele está matando um contra-ataque. É um cartão de certa forma normal. E esse aqui ele vai com braço alto na disputa. Também não é um cartão assim fora muito do padrão. Mas os dois primeiros chamam a atenção. Mas como eu falei, não dá para confirmar nada. A gente tem que aguardar a investigação acontecer. Então o que mais me chamou a atenção aqui foram os primeiros cartões, os dois primeiros. O primeiro que ele dá uma depois da outra e o segundo que ele dá um carrinho por trás. Mas não dá para garantir que foi de forma proposital. Isso é o que vai dizer a investigação. O Paquetá tinha até o dia 3 para poder se manifestar e se defender. Ele pediu a ampliação do prazo disso. Mas ele postou uma nota aqui, tanto em inglês quanto em português, dizendo que estava extremamente surpreso e chateado com o fato da FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas de investigação e forneci todas as informações que pude durante esses nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. E aqui tem as regras que eles possam ter violado. A federação inglesa é muito restritiva em relação à participação de jogadores com apostas. E sim, é vedado qualquer coisa relacionada a apostas. Isso vem em dois casos que chamaram a atenção recentemente. Um do Sandro Tonnelly, do Newcastle, que ficou fora durante toda a temporada. E também do Yvon Tony, atacante da seleção inglesa, o principal atacante do Brentford, que ficou também, pegou um gancho de 12 meses. E eles pegaram ganchos altos, não tendo eles participado de manipulação. Eles simplesmente fizeram apostas. Ou no time deles em questão, mas não contribuindo para o desempenho. Do Tony, eu acho que teve ele apostar para ele mesmo fazer um gol e tudo mais. Mas o Tonnelly, ele declarou, de certa forma, um vício. Mas também nada comparado ao caso do Paquetá, onde ele interfere efetivamente no desenrolar da partida. Então, por exemplo, o Tony apostou que o Arsenal ia ganhar do Bormov, por exemplo. E ele joga no Newcastle, na época, ou joga no Brentford. Então, assim, não estava envolvido. Ou até o caso do Tony, ele era em outros jogos. Então, ele está numa liga e apostando em jogos de outra liga. Então, esse envolvimento na Federação Inglês, ele é muito restritivo. E mesmo assim, gera punição pesada. O que pega para o Paquetá é que se for confirmado que ele tomou o cartão de forma deliberada, aí, cara, tem grande chance dele ser banido do futebol inglês ou até mesmo do futebol mundial, não podendo mais jogar. E isso é um negócio muito sério. Então, assim, as pessoas... Não vai ser com base em achismo só de, ah, esse lance foi de propósito e não foi. É uma investigação complexa. Eles vão... É uma investigação policial mesmo. Vai quebrar sigilo para ver movimentação financeira. Às vezes, vai ter negócio telefônico para ver. Então, assim, eles vão cruzar muita informação para poder tentar traçar um paralelo entre o Paquetá e esses apostadores. E é aqui que uma coisa chama a atenção também. Porque, no caso do local de apostas que deram origem a essa denúncia, a maioria delas ou todas foram feitas da ilha de Paquetá, região do Rio de Janeiro, onde o jogador nasceu. Então, pode ser que tenham pessoas do convívio do jogador ou muito próximas a ele nesse suposto aí esquema de manipulação. Então, isso é o que mais pegou também para despertar a denúncia, o local de onde elas foram feitas. Então, por isso, o Paquetá ao que parece estar em uma situação complicada, mas eu gosto mesmo de acreditar na inocência das pessoas, mas a gente já teve exemplos de más companhias prejudicando carreira de jogador. Tem o goleiro Bruno um exemplo muito maior do que esse e muitos outros. Então, assim, Paquetá nega e agora o que a gente vai ter é uma investigação e depois a decisão dizendo se o Paquetá realmente estava participando ou se foi uma mera vítima aí dessa máfia dos apostadores. Então, é importante novamente a gente destacar que as casas de apostas elas são vítimas desse caso, por isso elas estão sempre interessadas em investir e descobrir o que o jogo foi manipulado. Então, é bom para a gente quebrar esse paradigma e entender um pouco mais como é que funciona no nosso mundo que é muitas vezes marginalizado. Casas de apostas não tem nada a ver com a manipulação e no caso aqui são pessoas que querem se aproveitar justamente do fato de existir as apostas. Não dá para você acabar com a cerveja porque alguém usou a cerveja e ficou bêbado e fez uma besteira. Não dá para você poder querer acabar com alguma coisa porque pessoas usam essa... pegar o cabaco antes de carro porque alguém pega o carro e sai dirigindo igual doido. Então, assim, muitas pessoas levam as apostas de maneira séria como meio de vida e muitas pessoas levam como diversão de maneira saudável também, mas infelizmente tem pessoas que levam de uma maneira equivocada e cometem aí o que são verdadeiros crimes. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar vocês em relação a esse caso do Paquetá e agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Lembrando que todas as novidades serão postadas lá no nosso site ou Instagram o quero apostar arroba quero apostar nas redes sociais. Eu sou o Tiquinho e para mais conteúdos de apostas é só se inscrever no canal deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo dúvidas é só comentar aqui e boas apostas.